É, tô dando tiro no escuro, é cada mu em ponta de faca A gente mal terminou no estalar de dedos, você contra o cara Num piscar de olhos, eu abro outra garrafa É mais uma que me lude, fala que me ama e depois me esculacha E assim vou levando essa vida sem graça, na raça Então faz as contas aí, o tanto que eu vou beber É o mesmo tanto que eu tô sofrendo sem você Então faz as contas aí, o tanto que eu vou beber É o mesmo tanto que eu tô sofrendo sem você E de todo jeito eu vou beber Vou beber Segura a bachata, bebê! E assim vou levando essa vida sem graça, na raça Então faz as contas aí, o tanto que eu vou beber É o mesmo tanto que eu tô sofrendo sem você Então faz as contas aí, o tanto que eu vou beber É o mesmo tanto que eu tô sofrendo sem você E de todo jeito eu vou beber Então faz as contas aí, o tanto que eu vou beber Não faz as contas aí, o tanto que eu vou beber É o mesmo tanto que eu tô sofrendo sem você E de todo jeito eu tô sofrendo sem você Vou beber E de todo jeito eu vou beber